O, O, O Pankamnam Style O Pankamnam Style Porra, agora, que você beber sangalo Vai, senta na pica Vai senta na pica Novinha Vai sentar na pica, novinha Vai sentar na pica Nam Na 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 Pica Arrangea e ama Ris'ma É que é o diado Arrangea e ama Ris'ma É que é o diado Vai sentar na pica, novinha Vai sentar na pica, novinha Capка, novinha Orpapuma 아름다워, 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 아름다워, 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 E aí E aí